Oi meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje eu preparei uma super dica pra vocês, tá? Uma dica super bacana pra RN, isso mesmo. Esse turbante aqui, ó, que é feito com a meia de seda, gente, eu vendo ele até três meses. Olha que lindo que ele fica, tá? E é super fácil de fazer. Fiz esse aqui, que é bem inverno, essa flor aqui vocês vão ver hoje à tarde no canal, tá? Já tá prontinha pra vocês irem lá conferir, vocês precisam de ver a coleção que eu fiz com ela. Aí fiz esse aqui, ó, branquinho, não sei se dá pra ver. E essa papeleta aqui foi eu que improvisei, já já vou passar a medida pra vocês, hein? Ó, que lindo! Aí coloquei essas estrelinhas, tá? Pra dar um toquezinho por causa da fita. Pra, para aplicar essa estrelinha, eu usei a cola T6000. E fiz o preto, gente, olha que escândalo que ficou. Aqui eu já coloquei uma brincadeirinha, ó, um detalhezinho, né? Com a meia pérola, tá vendo? E também usei a T6000 para aplicar. Esse lacinho aqui, ó, vocês também já já vão encontrar no canal. Tem muita coisa bacana vindo por aí. Então, ó, deixe seu like, tá? Deixe seu joinha, que ele ajuda muito o canal. E ativa o sininho pra você pegar todas, mas todas as dicas mesmo. Agora vamos pro passo a passo? Prontinho! Agora o assunto vai ficar sério, tá? Pra fazer esse turbante, eu já deixei até uma papeleta pronta, gente. Isso aqui eu improvisei. Vou passar só uma medida pra vocês que quiserem fazer. Esse papel, papel cartão, tá? É o mesmo que eu já fiz as minhas tags. Ó, a altura eu fiz de 14,5 cm, quase 15 cm, tá? E largura, gente, eu fiz isso no olho. Eu fiz de 16,5 cm, tá? E fui afinando, tá vendo, ó, 16,5 cm, 16, ali, ó, 15, e assim eu fui fazendo pra poder tá colocando, pra ficar abertinho. Vou pendurar ele nessa posição aqui, ó, tá? Ó, vou fazer aquele furinho pra poder tá pendurando. Pra quem trabalha com feira, que faz esse tipo de exposição, você pode fazer um furinho aqui, quer ver, ó, vamos lá, prontinho. Eu vou tá fazendo dessa forma aqui pra poder tá pendurando, tá vendo? Show, né? Agora nós vamos às dicas. Já deixei a flor pronta, olha que lindo. Essa dica aqui já tá programada aqui no canal pra vocês, tá? E vocês aguardem que tem cada uma mais linda que a outra lá. Meia de seda eu vou tá usando a oriental, tá, gente? Você pode pegar aquelas que, não, só não pode ser a que não cede muito, porque tem umas marcas que elas não costumam esticar bastante, tá? Você vai abrir a meia de seda, ali, ó. Bora. Desse jeitinho aqui. Eu gosto de tirar essa pontinha de nada aqui. Pontinha de nada mesmo, ó. Só porque ela é mais arregaçadinha ali, ali, ó. Prontinho, tirei. Agora, eu vou cortar. Vou abrir a meia de seda. Então, ó. Vou fazendo isso aqui. Mas tem que ser certinho, tá, gente? Pode errar, não. Nessa hora aqui, não. Tá? Que senão fica torto. Então, ó. Dei uma boa adiantada. Ó, dei uma boa adiantada, tá? Segui fazendo isso aqui. Com muito cuidado. Abrindo, né? Então, agora nós vamos fazer isso, ó. Vou abrir e dobrar ao meio, gente. Tá? Então, vamos lá. Vou colocar uma sobre a outra bem certinho. Colocar em cima da mesa, tá? E vamos abrir. Ó. Eu vou arrumar ela bem assim. Tá? Vamos lá. Virar o outro lado pra conferir. Se as pontas estão ficando certinhas. Ok. Essa parte aqui é a parte da dobra, tá? E essa aqui é a parte das pontinhas. Então, eu vou dobrar ao meio. E vamos arredondar. Peraí. Deixa eu colocar aqui a meia certinho. Ó. Dobrei ao meio. Agora, eu vou arredondar. Tá? Então, vamos lá. Isso aqui. E o aqui. Ficando. Dessa forma aqui, ó. Tá lá. Então, nós vamos começar o alinhavo. Então, ó. Eu vou pegar por essa ponta aqui. Vou pegar a agulha. Eu tô com a linha de pipa, tá, gente? Quando vai fazer esses tipos aqui, eu uso a linha de pipa. Um. Dois. Você vai... Precisa contar o ponto, não. Eu que já tô aqui de maluquice contando. É mania de laço, tá? Eu vou ir alinhavando aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó. Eu gosto da agulha número 6, por isso. Você alinhava bastante, porque ela é grande, né? E cabe. Tá vendo, ó? Se bota bastante. Alinhava na agulha. Que ela vai indo. Eu vou dar uma adiantada, tá? Por quê? Porque eu vou alinhavar toda essa parte aqui. Quer ver, ó? Tudo isso daqui, ó. Eu vou seguir alinhavando. Só vou deixar essa parte aqui, que é a dobra sem alinhavar. Vou adiantar e já volto. Depois de dar uma boa adiantada. Ó. Prontinho. Finalizei. Ali, ó. Agora eu vou pegar essa ponta aqui. Vou puxar. Fechando, tá? Então, agora eu vou dar um nozinho aqui, ó. Então, ó. Eu vou pegar esse nozinho aqui, essa ponta aqui. E vou dar um nozinho aqui bem fechado, tá? Ó lá. Aí, eu vou dar um, dois, três. Vou tirar esse excesso aqui. Não da agulha, tá? Aí, eu pego, dou aquela arrumada aqui, ó. Colocando pra fora aqui, tá vendo, ó. E vou dar uma costurada unindo aqui, ó. Fechando bem, tá? Ficando dessa forma aqui, tá vendo, ó. Acho que deu pra vocês pegarem legal, gente. Porque é bem fácil de fazer, tá? Já, já vocês vão ver. Abrindo aqui. Então, ó. Já costurei bem. Fechei. Então, vou dar o primeiro nozinho. Segundo nozinho. Segundo nozinho. Agora, eu vou cortar a linha. E prontinho. Aqui dentro, eu vou deixar dessa forma aqui, tá? Aqui dentro. E aqui, eu vou colocar uma flor pra poder fazer o acabamento. Pra isso, eu já coloco aqui, ó. Na papeleta, tá? Papeleta de quererma que a gente fez. Eu sei que vocês vão fazer, gente. Olha. Ideia boa. É ideia que tem que ser dividida, sabe? É muito bacana lá. Bora arrumando. Olha que lindo que ele fica, tá? Aqui, ó. Você pode botar pra te dar uma... Pra te ajudar aqui agora, tá? Que dá uma firmeza. Pra você terminar de montar. Então, ó. Desse lado tá assim. Desse lado tá desse jeito. Então, eu vou pegar... Tá vendo esse nozinho aqui? Agora, eu vou colocar a flor exatamente aqui em cima. Então, eu vou pegar aqui o feltro, tá? Vou passar cola quente. E vou fazer isso aqui. Ali, ó. Pra fazer o acabamento. E o turbante já está pronto. O meu só não está 100% pronto. Porque eu vou colocar a etiquetinha aqui, ó. Na costura. Exatamente. Ah, esse aqui não tá não. Então, ó. Vou mostrar pra vocês esse que já tá seco. Ali, ó. Eu vou virar. Tá vendo aqui, gente? Olha como fica aqui dentro. Que acabamento bacana, tá? Nós vamos colocar uma etiquetinha aqui pra cobrir. Não precisa de muita coisa ali, ó. Então, ó. Prontinho. Tá ali. Olha que lindo que fica. Precisa de mais nada, tá? Tá aqui, ó. Mais uma super dica pra vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar secar bem pra poder colocar de volta. Espero que vocês tenham gostado. Que vocês façam bastante. Que vocês vendam muito, tá? Bom, eu não vou dar sugestão de preço, não. Eu vou colocar um preço que eu estaria vendendo. Que eu vou estar vendendo. Aliás, claro que eu vou estar vendendo. Mas esses daqui não. Vai pra Helena. Mas sempre entram as encomendas. E eu vou estar colocando isso aqui pra RN, tá? Porque eu achei que é rérrimo. Então, ó. Eu acho que se vender uns 26 reais, tá muito bom. Muito bom porque é uma peça muito bonita. Olha. Linda. Vou estar fazendo esse aqui com a cor de fita, tá? Pérola. Pra poder ficar bem lindo, bem sofisticado. Vou botar esse marronzinho com rosinha. Quero aproveitar agora pra poder jogar a inspiração pra crescer, pra vender. Aproveitar agora que tá nascendo bastante criança, né? Bastante meninas. Então, ó, meninas. Tá aqui mais uma dica. Várias dicas, né? Espero que vocês tenham gostado. Que vocês façam bastante. Se fizer, me marca lá no Instagram. Coloque lá no grupo do Face. Todas as dicas que você precisar de fornecedor, de tudo. Você encontra o link na descrição. Você encontra aqui, ó, na descrição do vídeo, tá? E o que eu deixo pra você hoje? Encare a vida. Encare os problemas. Encare os desafios. Os desafios que você não vence passam o seu limite. O dia que você vencer um desafio, que você vencer um obstáculo, que você vencer uma luta na tua vida, você vai descobrir que você é forte. Você vai descobrir que você é capaz. E você vai passar por aquilo ali. Depois que você passar por aquilo ali, você vai olhar pra vida diferente. Você vai olhar pros problemas diferentes. Você vai olhar pros desafios e os obstáculos diferentes. Sabe por quê? Porque você vai descobrir que você é capaz de superar e vencer todos eles. Porque Deus, quando deixa, quando ele permite que venha, sabe, um problema, um obstáculo, um desafio, seja qualquer coisa na nossa vida, Ele manda junto a solução. Cabe a nós escolher pra onde olhar e como olhar. E o que fazer, desistir ou avançar? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima dica.